Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês estão vendo eu com esse monte de instrumento aqui Gostaria de falar alguns detalhes para vocês, super interessantes Que muitos de vocês me perguntam regularmente Poxa Daniel, e o bocal de lead? Quando é que fica pronto? E o bocal de piccolo? Quando é que fica pronto? E o bocal de flúor? Enfim galera, estou aqui mostrando para vocês Os bocais que eu utilizo Eu sou artista da Padovani Music, que é uma marca nacional brasileira Que é a qual eu represento aqui no Brasil E também hoje a Padovani já está em mais de 40 países Mas eu queria mostrar para vocês a qualidade desses materiais que eu utilizo E tem uma novidade para vocês Nós ainda não estamos comercializando a nível de construção em massa desses bocais que eu utilizo Mas hoje eu irei falar para vocês a numeração dos bocais Porque é o seguinte, a Padovani é a única marca de bocais que eu conheço Que tem número de série Então o que significa isso? Significa que o bocal que eu estou utilizando Ele possui um número de série Que se vocês quiserem adquirir este bocal com a mesma medida Que eu já vou mostrar cada uma delas para vocês É possível, tá? Então a gente estava fazendo protótipos ainda Não finalizamos Mas são os bocais que eu utilizo no meu dia a dia Então eu queria compartilhar com vocês já de várias perguntas Bom, vou começar aqui Pelo bocal tradicional Esse bocal tradicional é o bocal que eu utilizo na maior parte do meu tempo É o bocal de orquestra É o bocal A2 Eu utilizo o bocal A2, galera Eu vou falar para vocês Nunca falei isso Eu vou mostrar para vocês o número de série do meu bocal Então se vocês falaram assim Poxa, eu quero um bocal exatamente com essas características do número de série do Daniel Essa aqui Eu não sei se vai estar focando Mas eu vou verbalizá-lo para vocês Bom, esse aqui é o A2 Olha como é que ele é, galera Número de série do A2 É 1, 0, 5, 0 É 1, 0, 5, 0 Essa é a numeração de série do meu bocal É de escola 1, 0, 5, 0 Um 5 que parece um 6, mas é um 5 É um 5, tá? Bom, então esse é o bocal que eu utilizo Para tocar na orquestra Até em alguns momentos da música popular eu utilizo Então o som do A2 é esse som que vocês conhecem na maioria dos meus vídeos Por exemplo Bom, esse é o som do A2 É um bocal bem versátil É um bocal médio, médio profundo Tem um diâmetro parecido entre 1,5 e 1,4 C Da Vicente Bar Tem um shank 3,8 milímetros Um backbord É um bocal que eu gosto muito Esse lance do ressonador é bem legal Que a gente pode variar, né? Tirar e colocar E tem uma diferenciação no som Tem outros vídeos aqui no canal Para vocês conhecerem também Essas especificações mais a fundo Bom, pessoal Agora eu vou mostrar o bocal de lead Galera Muitos me perguntam Pô, Daniel, é bocal de lead? Quero comprar o bocal de lead Agora vai poder comprar, tá? Não é uma série ainda dele Não está assinado Não tem nada específico Mas eu vou falar um pouquinho dele para vocês Ele não tem um efeito comparativo com nenhuma marca Não é cópia de nenhum bocal, tá? Esse é o bocal, galera Que eu utilizo Deixa eu fazer assim para ver se foca Esse é o bocal que eu utilizo para tocar música popular Vamos ouvir o som dele Bom, esse é o som do bocal de lead E eu vou falar para vocês o número de série dele, tá? Vou mostrar aqui Não sei se vai dar para ver F de faca 1 1 5 8 F Eu vou deixar escrito aqui F 1 1 5 8 Então Se você fala assim Poxa, eu vi o vídeo do Daniel Eu queria esse bocal de lead Que é o F Número de série F 1 1 5 8 É o bocal que nós estamos desenvolvendo juntos Você vai poder comprar Esse bocal é muito legal A gente está desenvolvendo Eu ainda não bati o martelo Porque eu ainda quero fazer alguns pequenos ajustes Mas ele tem um som Uma resposta muito boa para a música popular Essa coisa do brilho Do registro agudo É muito livre Ele tem uma flecha no som muito legal Que responde muito bem Tenho gostado bastante dele Ele responde bem tanto nos registros graves Quanto nos agudos Vou fazer um cromatismo Para vocês terem uma ideia Bom É um bocal que eu utilizo Tá galera E esse bocal é super legal E Já tem um tempo Que eu já estou utilizando ele Mesmo sem Sem ele ser oficial Oficialmente comercializado Então assim É um bocal que tem uma resposta muito legal Super indico Então agora vocês podem Adquirir Se quiserem Esse é o bocal que eu utilizo F1158 Beleza? De lead Agora vamos falar de piccolo Muitas pessoas perguntam também Bom Bocal de piccolo Galera Eu já tenho vários vídeos aí Tocando né Piccolo com ele Esse aqui é o bocal Também não tem uma cópia Não é nenhuma cópia De nenhum bocal específico Tá O número de série dele É esse aqui Não sei se dá para ver Mas eu vou verbalizá-lo aqui F De faca Zero Oito 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 Zero Oito 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 Então se você quiser Esse bocal aqui Exatamente o que eu utilizo Já há um tempo Você pode adquirir Na Padovani Music Tá E esse é o som do bocal Oito 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 Bom, esse é um trecho de Bach que eu toquei para vocês e é um bocão super legal, muito confortável, tem um som bonito e ajuda também no registro agudo, né? Por exemplo, é um bocal muito legal, galera, eu tenho alguma observação que eu preciso ainda corrigir, mas é algo pessoal meu, porque cada um de nós procura algo em um bocal, né? Então, esse bocal me atende já há alguns anos, um ano, talvez pouco, já tenho tocado com ele tudo, mas ainda quero corrigir alguma coisa para poder oficializar para vocês, como o A2 que eu oficializei, né? Então, esse aqui você agora pode adquirir, sendo que ele ainda não está comercializado oficialmente, mas com essa numeração aqui eles mandam para a sua casa idêntico, tá? O F0888, é um bocal super legal, bem versátil, dá para tocar bem na região média grave. Bom, pessoal, então é isso, mostrei para vocês os três bocais que eu utilizo bastante, que é o bocal A2, que é o bocal comercializado, que é o que eu mais utilizo, que vocês conhecem. O bocal de Lid, que é um bocal que ainda não é comercializado, mas agora você já tem acesso para comprar, se quiserem, que é o F1158. E o bocal de Piccolo, que é o F0888. Beleza, galera? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque acredito que posso ajudar a vários de vocês também, tá? Eu irei deixar nas minhas redes sociais também todas essas informações, que agora vocês podem adquirir esses bocais mesmo, sem ser ainda o oficial. É um protótipo, mas a Padovânia abriu uma exceção para a gente poder comercializar devido à demanda que vocês mesmo propuseram. Pô, Daniel, e o bocal de Lid, o bocal de Piccolo, a gente não conseguiu finalizar, mas é o que eu utilizo. Então, nada mais justo que compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, beleza? Um forte abraço. Tamo junto, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!